Crente ligado, o bicho tá pegando mesmo, agora surge o profeta dançarino. Bom, já vimos de tudo aqui no canal, e essa nós não podíamos deixar passar batido. Essa aí é a geração de profetas que temos hoje, se prepara aí pois hoje vai pegar fogo esse negócio aqui. Pastor Leonardo Salle além de ser o expert em revelamentos agora é dançarino, assista esse vídeo até o final. E se prepara aí porque depois tem aquela cajadada do pastor Eliseu Rodrigues. Apocalipse o senhor disse eu vou colocar prostrados na cama, e virei a eles com a minha espada, aqueles que se prostituem e se dizem profetas e profetizas. Crente ligado, seja bem vindo por aqui. Pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora sem enrolação vamos para o vídeo de hoje. Os dias que estamos vivendo crente ligado, são dias tenebrosos, estamos na geração dos falsos profetas. Isso é o que mais tem nos dias de hoje. Depois de Leonardo Salle ter levado uma surra de Bíblia do pastor Eliseu Rodrigues, ele aparece como dançarino. Meu Deus, dói até de lembrar, fizeram uma covardia. Eliseu debater com herege, mas as cajadada foi forte crente ligado. A Priscila, para ela se converter, porventura a Bíblia não está escrito que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. Seu papel do Espírito Santo agora, você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. A minha, o Leonardo Salle, a minha função, olha para mim, quer usar uma pergunta, deixa eu te responder, eu te fiz pergunta. Se você tiver um comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. E bate no pecado. Mateus 5. Eu não sou igual a você, a mulher quando foi pega no ato de Agutério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus expôs ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque, de sempre a Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expôs, você foi chamado para... Quem me vergonha o nome de Jesus publicamente, deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar a prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande ao calar a boca. Não mande ao calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o Evangelho não é representado por você. O Evangelho não é representado por você, profeta de ordem. O Evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Que a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fecharia. Que a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fecharia. Mas agora crente ligado, o pastor ressurge como dançarino? Será que a profissão de profeta não estava dando certo? Só que antes disso aí crente ligado, ele estava num funk violento dentro da igreja. Isso algum tempo atrás aí, ele chegou a fazer da igreja uma boate gospel. Uma coisa doida mesmo crente ligado. Então vamos, o senhor vai tentar pra cá, ó. Miriam também dançou. E nós vamos ensinar a dançar da Miriam. A dança da Miriam é um pra lá e um pra cá. As mulheres querem perder e os homens vão se arrastar. A dança da Miriam é um pra lá e um pra cá. A dança da Vio é o pra lá, ir pra cá, pra lá, ir pra cá, pra lá. A CIDADE NO BRASIL Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos dessa vez não foi dentro da igreja, menos mal não é mesmo? Bom, mas aqui crente ligado, se trata de uma festa de aniversário, pelo menos da igreja, menos mal não é mesmo? Música Bom crente ligado, queremos aqui saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha do pastor dançarino aí? Será que como dançarino ele passaria fome e é melhor ficar como falso profeta mesmo? Coloque aqui a sua opinião. A cara é de ovelha, mas o coração é de lobo. Jesus vai matar. Eu sei que tem gente que não vai conseguir dar glória a Deus na minha mensagem, mas fica tranquilo, eu não peço pra dar não, fica tranquilo. Música Jesus vai matar. Foi essa parte que me detonaram, eu vou repetir. Se você é mascarado na igreja, se você é mascarado, infiltrado na igreja, ainda quer tratar a noiva, Deus vai matar você. Pastor, você está falando de Antigo Testamento? Não. O Espírito Santo matou Ananis e Zafira na hora da oferta, na dispensação da graça. Paulo disse, por causa de brincadeira com a ceia, tem muita gente morrendo. Apocalipse, o Senhor disse, eu vou colocar prostrados na cama e virei a eles com a minha espada, aqueles que se prostituem e se dizem profetas e profetizas. Música Ou Deus mata, ou Deus desmascara, ou Deus levanta outro no lugar, mas não vai permanecer enganando a noiva. Não vai permanecer enganando a noiva. A mão bajula o rei, para enganar Esther e matar o povo de Deus. Mas enquanto ele está bajulando, Esther já estava percebendo toda a ondinha dele e falou tudo para o rei. Porque onde o diabo levantar uma mão, Deus vai levantar uma Esther. A mulher de Jeroboão, o idólatra. A mulher de Jeroboão, o apóstata. A mulher de Jeroboão disse, meu bem, nosso filho está doente. E o profeta diz o quê? Ele olhou para ele e disse assim, ele é o profeta que profetizou que eu ia ser rei. Então vai lá nele. Porque Jeroboão pensava que Aías era esse tipo de profeta que tem hoje. Tem uns cabra que se diz que é profeta, mas só profetiza a bênção. Aí ele disse assim, vai lá no profeta tal que profetizou que eu ia reinar. Para ver o que ele fala do nosso filho. Mas, vá disfarçada, viu? Coloca uma capa e vá disfarçada. Porque se ele te reconhecer de longe, ele vai descer a lenha. Aí ela, tá bom, eu vou disfarçada, meu bem. Aí ela se escondeu de todo mundo na rua. Ninguém reconheceu que ela era mulher de Jeroboão. Quando ela pisou na casa do profeta, o profeta diz, Entra mulher de Jeroboão! Pastor, mas Deus não envergonha ninguém. Por que você está envergonhando o evangelho? Por que tem gente desviando por sua causa? Por que tem gente deixando de vir para a igreja por sua causa? Infiltrado, desmascarado, Deus quer desmascarar! Precisamos entender isso. ...nos comentários. Agora crente ligado para tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho, não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar, então corre lá e clique no link enquanto há tempo. Então, vamos lá e clique no link do 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 link do